Música Que não quis você, de jeito ou novo Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Ah, que vontade de merecer O cantinho do teu olhar Música 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 Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Ah, que vontade de merecer O cantinho do teu olhar Mas tenho medo Ah, que vontade de merecer Ah, que vontade de merecer O cantinho do teu olhar Ah, que vontade de merecer Tchau